E fala aí, aqui é o Agli, e hoje bora ver o novo mapa do Among Us, a Casa Assombrada. Então, se liga só, se liga só nesse novo mapa, véi. Véi, essa é uma Casa Assombrada. Comenta aí o que vocês acham, como é que seria uma partida online nesse mod aqui, véi. E se liga só, se vocês quiserem saber como é que joga nesse mapa, vê o vídeo até o final sem pular parte nenhuma, beleza? Ó, se liga só, a gente tá aqui embaixo e ali a gente não consegue ver nada, véi. Ó, véi, essa Casa Assombrada aqui tá muito massa, véi. Bora ver aqui, a gente tá onde aqui, véi? Pior que no mapa ali nem mostra, né? Mas até então a gente tá embaixo, véi. Bora andar aqui, bora ver o que que tem nessa Casa Assombrada aqui. Será que essa pedra aqui é assombrada? Caraca, eu acho que esse mapa aqui é maior do que o mapa novo, véi. Ó, bora andar aqui, ó, o que que tem ali. Beleza, ó, tem um caminhãozinho aqui. Será que a gente seguir esse caminho aqui, a gente vai pra onde? Mas primeiro eu vou tá andando aqui embaixo, véi. Bora embaixo aqui, bora ver o que que tem aqui embaixo. Depois a gente sobe pra cima. Eu quero ver se eu subir pra baixo. Ó, tá aqui. Beleza. Ó, tá aqui topzera. Véi, tá muito... Véi, tem muito, mas muito detalhe. Esse daqui tá parecendo... Estilo aquele mapa lá do Fast and Skelde, tá ligado? E aí... Imagina só se os donos da Muguinhas colocassem esse mapa lá no Muguinhas aí. Que que vocês acham, ó? Caraca, véi, muito top. Ó o tom de câmera, véi. Comenta aí quantas câmeras que tem aqui, véi. Bora ver aqui, ó. Tô ali na segurança. Bora subir aqui. Vem, um detalhe que eu achei mais top nesse mapa foi essas árvores aqui, ó, véi. Muito massa, véi. E aqui? Não dá pra entrar não, hein? Ó, aqui no meio tem essa joia zona aqui. Comenta de onde que é essa joia aí. Bora subir aqui. E bora ver o que que mais tem nesse mapa aqui. Ó, a gente tá aqui. Véi, agora que tá começando a desenhar o mapa ali, véi. Ali embaixo não tinha desenho nenhum. E eu tava andando tudo, bicho. Bora ver o que que tem aqui no lado. Descer aqui, ó. Tem uma carroça ali. Um carrinho de mão. A sinuca. O que é isso aqui? O que é isso aqui, véi? Missão do lixo. Caraca, bicho. Esse mapa é grande demais, véi. Comenta aí. Vocês acham que ele é maior que o S-Chip ou não, véi? Ó. Caraca, véi. Vou lá em cima, ó. Já fui aqui do lado direito. Já fui aqui do lado esquerdo. Já fui no meio. Já fui aqui nesse lado aqui. Agora bora seguir direto aqui. E pro lado direito lá pra ver o que que tem, véi. Ó, aqui tem um monte de missão, véi. Aqui, ó. Caraca, o tanto. Bora catar, vou catar. Caraca, bicho. Tanta mufada, bicho. Mufada não. Nada a ver, mufada. Ó, o quarto aqui. Se o cara quiser dormir. Se é louco, ia dar um esconde-esconde massa aqui, véi. Topzera. Deixa eu ver aqui se o cara consegue entrar aqui. Aqui sim, ó, véi. Caraca, bicho. Casa assombrada mesmo. Só faltou alguns fantasmas nessa casa aqui, né, véi? Mas mesmo assim tá massa, ó. Tapetão top. Bora ver o que que mais tem nesse mapa aqui. Será que dá pra gente subir aqui? Dá sim, ó. Aí, ó. Cara, tá bem feito demais esse mapa, véi. Cê é louco. Ó. Ó. A Mad Bay lá, ó. Caraca, véi. O cara colocou uma iluminação ali, top. Deixa eu ver o que que tem mais do lado esquerdo aqui, véi. Aqui não dá pra passar. Ó a escadona. E a escadinha. Não dá pra sair. Caraca, se a gente joga... Olha o tamanho dessa mesa, bicho. Cê é louco, véi. Se desse pra jogar no... Sendo no online aqui, véi. Ia ficar top, véi. Se a empresa do Amanguês colocasse esse mapa lá. Porque isso aqui, pra um esconde-esconde, ia ser massa demais. Olha ali a cozinha. Por que que é? Porque ali. Caraca, bicho, ó. Tá massa demais, véi, esse mapa. Ó, ali naquela sala ali eu ainda não fui, né. Mas bora ver aqui embaixo o que que tem aqui. Ó, tem a vassoura, tem o banheiro. Entrar esse banheiro aqui e cagar aqui, ó. O que é isso aqui no meio? Um tapete ou uma piscina? Parece uma piscina, mas eu acho que é um tapete. Ali a gente já foi. Caraca, uma iluminação top, véi. Aqui a gente já foi. Aqui a gente já foi, véi. Bora pra cá. Aqui não passa. Bora ver o que que mais tem aqui. É. Aqui até então. O que é aquilo ali de baixo ali? Olha as pedras ali onde eu tinha ainda naquela hora. Então se ligue só. Bora ver o que que mais tem aqui pra frente. Ó. Aqui não tem nada. Mas aí vocês podem perguntar aí como é que eu faço pra jogar esse mapa. Então, até então esse mapa, ele só tem pra PC, beleza? Se vocês quiserem, vocês comentem aí que eu vou trazer pra Android. Então, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, larga o like, compartilha. Comenta o que vocês achou dessa casa assombrada. E aí, bora ver essa, esse quarto aqui. Que que é isso aqui? Olha. Caraca, véi. É nóis e fui. Valeu.